O vídeo de hoje eu percebi que não dava mais, eu precisava sair da Irmandade. Pra quem não sabe, essa aqui é a Vila Varza e ela já está basicamente lotada e completa. Então eu não vejo mais o porquê morar aqui, eu tô indo embora. O problema é que eu não vou sozinho, eu vou tentar levar uma galera junto. Então se você quer saber como isso foi, vê o vídeo até o final e deixa o gostei, fechou? Ah, e se inscreve pra fazer parte da Irmandade. Bom, uma coisa que eu tô tentando fazer aqui na minha base secreta é definir a parte de cada ambiente dela. Por exemplo, aqui é a sala do chefe, por assim dizer, a minha sala principal, onde eu posso guardar algumas coisas, mostrar diamantes, anderitas, expor itens. Esse bloco de grama que o Delete me deu, que é muito importante e quem sabe colocar minha armadura aqui. Aqui fora é só uma área pra gente ter um exterior e ver o meu dragão, que é muito legal. E também temos aqui uma salinha meio sem nada, uma sala só pra ter uma sala mesmo, ainda não sei o que eu pretendo fazer com ela ou não. E o meu quarto, que eu quero fazer reformas nele ainda, mas não por agora, que também tem essa cabeça aqui pra quem lembra. E pensando nisso, pra não deixar todas as salas da nossa base secreta de parede de areia, eu trouxe essa nova palheta de cor pra cá. Porém, eu ainda não decidi o que fazer aqui, então eu tô tentando pensar em alguma decoração que eu posso fazer. E assim que eu pensar, eu vou mudar tudo, eu quero fazer a casa toda decorada. Ou tipo aqui, que a parede é uma mesclagem de areia com neve, e tem essa pia aqui pra fazer as poções e tudo mais, lavar a mão. E essa mini sala de baú, que pra quem não tá ligado, no último episódio, eu fiz uma armadilha. Tá vendo esse coordenadas cofre? Se alguém pegar pra ler, a pessoa vai cair no void. E isso é só uma das armadilhas que eu fiz pra capturar a pessoa que está invadindo a nossa base aqui no Minecraft Irmandade. Mas hoje, o que a gente vai fazer é um pouco mais diferente. Na realidade, é um pouco longe aqui da nossa base secreta. Primeiro, deixa eu ativar minha outra armadilha, pra caso alguém venha aqui sem eu estar aqui, a pessoa só quer ir nesse buraco e morrer. E vamos pra Vila Varza. E pronto, estamos aqui na Vila Varza, e o que eu quero mostrar pra vocês dela é o seguinte. Honestamente, eu considero a Vila Varza uma vila muito maneira aqui pro Minecraft Irmandade. Porém, tem um probleminha nela. Na realidade, tem dois probleminhas nela. O que é aquilo? Na frente do Alay? Em cima do Elcor? Tampando eu? Tampando eu? Tampando outro eu? E mais um eu? E outro eu? Outro eu? Tem um atrás de mim ali. O que é isso? É um ataque? Tampou duas coisas do Elcor e um 80 mil coisa minha. Eu acho que isso é um ataque. O que é esse bonequinho viking? Peraí, na real, eu tive uma ideia. Em vez de eu simplesmente quebrar todos esses bonequinhos vikings, o objetivo dessa pessoa que fez isso é claro. Ela quer tampar todos os LGTJ que tem no mapa, ou tudo que tem no mapa, já que tampou até o Alay e o Elcor ali. Eu vou fazer o tiro dela sem pela culatra. Eu tenho uma ideia perfeita. Ó, tem outro ali. Mas a Nougal não tampou, né? Bom, primeiro eu vou pegar um bloco de diamante, colocar aqui na área de pagamento, e eu vou mandar um áudio pro Elquinho. Oh, que notificação. Elquinho, é o seguinte. Eu tô te contratando. Tá ligado aquela sua loja que você faz os mini LGTJ e etc? Então, eu coloquei um bloco de diamante como pagamento, e se você entrar na Vila Varza, você vai ver que alguém espalhou diversos vikings, tampando tanto o mini Elcor, quanto o seu Alay, e quanto todos os LGTJ que tem na vila. Esse bloco de diamante é pra você simplesmente ser pago pra tirar a barba daquele viking e substituir por um rostinho LGTJ. Eu só quero que o vikings continue lá, mas que lembre sempre que a pessoa olhe, ela lembre de mim e assim estragando o plano da pessoa que fez o vikings, fechou? O pagamento já tá lá e eu conto com você, tá? Olha, vocês viram que o som do zapper mudou quando manda áudio? É que normalmente eu sempre deixo meu celular sem som, pra ser sincero. Ah, e aliás, gostaria de pedir pra todo mundo deixar vocês se inscrever no canal. Estamos quase chegando a um milhão, então venha ser parte da Irmandade. Antes da gente chegar a um milhão, se inscreve aí, fechou? E se vocês querem a volta dos vídeos diários, vamos tentar bater 25 mil gostei desse vídeo. Conto com vocês, de qualquer forma, o que eu ia falar é o seguinte, a Vila Varza é uma vila muito louca, porém, eu acho que ela já mostrou muito pra nós. Por exemplo, a área principal dela já teve diversas trepes. Ali é uma loja que já foi um concurso, que já foi uma trepe, que já foi um cofre. Aqui já foi uma casa bagunçada, depois virou essa casa bonita. Já teve casa invisível, já teve pixel art minha gigante. Agora tem uma gente Alex lá, esse dragão gigante já mudou de local. Essa luva aqui já mudou de cor. Isso daqui era uma mogos, que virou dois, que virou vários, que ficou de ponta cabeça. Essa casa aqui foi a casa mais trolada que eu tive na minha vida. Foi trolada 40 mil vezes e depois roubada. A minha prisão foi roubada também, que eu sei, tá bom? Muitos de vocês estão comentando que o Amazin roubou o meu minigame de prisão e roubou até as portas, pelo jeito. De qualquer forma, eu sei que aqui não tem mais nenhuma chucar box. E como eu não pretendo usar mais um minigame, eu não fui atrás de me vingar. Mas sim, eu estou ciente que ele roubou a gente. A única coisa aqui da Vila Varsa que eu preciso mudar de local atualmente é o Illumi, que é o nosso gatinho. Oi Illumi, tudo bom? Para quem não sabe, esse é o nosso gatinho, que é muito importante para nós. O único problema é que ele está nessa, aspas, prisão, mas uma casa segura, por assim dizer, porque eu tenho medo de alguém atacar ele, já que sempre tem alguém mexendo comigo. O meu plano é o seguinte, eu estou pensando em levar ele para minha base secreta. O problema é que minha base secreta não está tão segura, mas na real, vamos levar ele, eu acho que ele merece. Gente, estou com uma dúvida. Será que se eu teleportar na base secreta, ele vem também? Bom, só tem um jeito de saber, né? Se ele teleportar com a gente lá para baixo, a gente tem uma chance. Se não, não tem uma neve aqui. Bom, vamos apertar o botão e torcer para que o Illumi vá lá para baixo com a gente. Por favor, sim, por favor, sim, por favor, sim, por favor, sim. Por algum motivo que eu não entendo. Caraca, funcionou e ele ainda foi para o Nether, bom demais. E ele já escolheu o barco que ele quer ir. Ó Illumi, normalmente eu prefiro os barcos de Acacia, mas já que você escolheu esse, por mim tudo bem. Enfim, vamos finalmente levar ele para a base secreta, que era um dos motivos de ter feito ela, mano. Ô, estava esperando por isso faz tempo, para ser sincero, estou feliz. Illumi aqui, entra aqui, vem cá Illumi, vem. É só entrar aqui, Illumi, vem, por favor. Tem uma batatinha, Illumi? Não, ele correu da batata. Pior que eu acho que eu não tenho nada para atrair ele, vou ter que esperar ele vir mesmo. Na real, eu acho que eu tenho um jeito de atrair ele, na real, na real, na real. Teoricamente, se eu vim para longe, é para ele vir para cá, para tentar chegar perto de mim. Aí, ó, foi. Desativei minha armadilha para o Illumi poder passar. Pode vir, Illumi, vem. Agora a questão é, eu deixo ele aqui nessa sala ou eu levo ele para o meu quarto? Eu acho que eu estou usando mais essa sala atualmente, então acho que vou deixar ele por aqui. Deixei só ele escolher algum local que ele pareça querer ficar, Ah, eu vou deixar ele por aqui agora, quer ficar no baú, Illumi? Mano, eu adorei. Eu vou deixar ele no braço da minha cadeira principal. Olha que pra ver. Mano, tipo, vou chegar na sala, vai estar o Illumi aqui. Mano, eu simplesmente amei. Comentem o que vocês acharam isso, eu tenho que fazer um quarto só para o Illumi aqui na base secreta. Enfim, até depois, amigo. Agora, pela segurança dele, principalmente, vamos voltar para a Vila Varza. Como eu estava falando, temos praticamente de tudo aqui na Vila Varza. Para vocês terem ideia, isso aqui é um restaurante do Five Nights at Freddy's Funcional, que eu deixei ele em Banguela para zoar. Temos uma lovena gigante e, ó, o restaurante tem um real interior. Mas tem creeper. Corri, tá? E seguindo para a segunda parte da Vila Varza, a gente tem um parque do Minions completo, com vários minigames e uma corrida de cavalos gigantesca que eu fiz funcional e muito louca. Para vocês terem ideia, aqui tem aquele Blooms TD, aqui tem o, acho que é o Donkey Kong. Ali tem um bagulho de desafios para você passar uma maratona. Aqui tem basquete, aqui tem um cara a cara, eu acho. Aqui tem um Connect Four, aqui tem o Pula Piratas do House, ali tem um Coliseu. E aqui tem a fábrica do Pop Playtime, que eu que fiz. Eu fiz sistema de iluminação nela para dar medo, fiz sistema de ativar as iluminações e tudo mais. Sério, tá muito louca. E eu acho que atualmente a única coisa incompleta da minha parte da Vila Varza é a subida daqui até aqui, que eu fiquei de fazer porque dá muita preguiça fazer essa subida. Porque como vocês podem ver, vocês já viram em vários vídeos do canal até a Corrida de Cavalos estar completa. Agora, o que é isso? Eu vou entrar aqui para ver porque eu nunca vim aqui, então acho que é legal descobrir. E ali tem uma vila nova, aparentemente. Ah, que maneiro, é uma vila RGB no qual as pessoas fazem várias construções pequenas de cores que gostam. É um cacto, então para, bem maneiro. Enfim, o meu ponto com isso tudo é tudo o que eu queria ou acho que eu deveria fazer na Vila Varza. Eu acredito que eu já fiz, eu fiz até lojas legais já, para vocês terem ideia. Porém, tem um local que a gente não terminou e é um local muito importante para mim, que é na realidade a Vila Irmandade 1 ou Vila Steampunk agora, que está com a rua totalmente destruída. Tem um viking pela metade aqui e eu acho que isso foi uma explosão. TNT? Ué, tem a fábrica do Delete. Tem alguma coisa ali, vou dar uma olhada já já. E tem a minha base, que tem um viking. Ah, aliás, explodiram a loja do Pedrux. Caraca, deixa eu só ver uma coisa. Ah, menos mal. Nesse daqui não tem TNT, mas de qualquer forma eu vou quebrar tanto esse LGTJ quanto esse viking. Eu acho que eu acho que atualmente eles não agregam muito aqui, não. Então o Pedrux veio falar comigo e ele começou a me acusar e um montão de coisas sobre a loja dele ter explodido. Mas para ser sincero, eu não sei nada sobre isso. Então vamos para falar do que importa. Pedrux, eu queria falar com você uma coisa também, mano. É meio que eu acho que tanto eu quanto você já fez tudo o que tinha para fazer na Vila Varza, correto? Certo, por isso que eu trouxe a Vila Varza para cá. A gente pode construir muitas coisas legais aqui. Então, calma, não, 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 sem Varza, sem Varza, sem Varza. Eu queria te convidar para a gente terminar o que a gente começou. Desde o começo da série, a gente começou a fazer a vilazinha aqui mais de boinha, mais steampunk e meio que a gente só parou. Então, o que você acha da gente simplesmente voltar e fazer essa vila acontecer? Eu acho que tem muita coisa legal que pode rolar aqui. Eu vou pensar ainda. Zé, pensa comigo, você estava aqui desde o dia que a gente tinha a primeira árvore ali no meio de um buracão, pensa nisso. Eu odeio aquele buraco. Você pode tampar o buracão, você faz a árvore steampunk. Eu vou pensar, porque eu sei que o projeto é do Apu, eu posso alastrar um pouco, porque eu não gosto muito do Apu também, não. É, vai, 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 tudo se encaixando. Construa. Tá bom, pode crer. Ô, Pedro, volta aí. Ai, o que você quer? Ô, me droppa uns pão, cara, eu só tenho três batatas, eu tô na necessidade. Além de eu ter que te investigar, você quer que eu drogue pão por você? Nem roubei tudo que tinha na loja, por isso eu roubado mais coisa. Tá bom, tá bom. Cuidado, pode estar envenenado, hein? Você estava comendo, vai, tchau. Bom, falei com o Pedro, então ele deu uns pães para nós e também separei algumas batatinhas. Então a gente tem bastante coisa para comer. Agora, o que eu estava pensando era duas coisas. A primeira é esse buracão é louco. Eu não sei se ele vai se manter assim, porém, eu acho que ele tem que ser um local seguro. Então, por enquanto, eu vou fazer um cercado nele e tem alguma coisa aqui embaixo. Mas o que eu queria fazer de verdade aqui nesse buraco era tampar ele com aquele vidro que não passa luz para ver como que fica. O único problema é que o vidro fosco para fazer ele é preciso de muito fragmento de ametista. O vidro, eu tenho alguns packs aqui sobrando. Já ametista, nem eu, nem ninguém farmou, eu acho. Eu só peguei os blocos de ametista. É, deixa eu guardar meus vidros aqui, então. Em algum vídeo futuro, a gente vai sair buscar ametista para tampar isso daqui. Por enquanto, vamos fazer uma cerquinha de segurança? Olha, eu fiz algumas cerquinhas de acássia porque é a cor que a galera está usando de madeira aqui. Estou usando acássia descascada e essas outras coisas aí. Então, eu acho que, por enquanto, usar uma cerquinha de acássia vai dar uma agregada maneira. É só um mecanismo de segurança temporário para ninguém cair, já que ninguém tem elytra ou algo do tipo. Na real, eu tenho, né? E o Nath também, mas se eu não me engano, ele está perdido nas backrooms, então não tem muito o que fazer sobre. Então, eu acho que é um bom motivo para a gente tomar cuidado para literalmente ninguém cair e perder os seus itens preciosos. Aí, depois, quando eu colocar aquele vidro, vai ficar igual aqueles vidros de shopping, sabe? Acho que, pelo menos no shopping da minha cidade, tem, né? Porque é o seguinte, é um vidro transparente que, tipo, tem uma parte embaixo, tipo essa daqui, mas que você pode pisar, sabe? Não quebra, eu acho bem legal. É, e vai ser até bom eu arrumar esse vidro logo porque, ó, essa fábrica aqui está sendo tampada por causa disso, e eu não quero isso, definitivamente. É, eu fiz umas portinholas também, mas acho que não vai agregar em nada, não. Talvez aqui, vamos testar aqui nessa parte grande. Ah, ficou legalzinho. Eu acho que eu vou fazer isso nas outras partes também. Olha, não ficou a coisa mais legal do mundo, só que assim, para o meio de segurança, para o começo de obras na cidade, eu acho que já deu uma agregada até que legal, para ser sincero. Eu achei bom. E se eu não me engano, o Pedrux vai destruir esses crombos aqui, então vai ficar bem bom também, né? Bom, por mais que eu não saiba como vai ficar as estradas, se todos vão ficar com essas pedras ou algo do tipo, eu acho que eu vou arrumar a saída da minha base. Deixa eu só ver quais são os blocos que o pessoal está usando para eu pegar dos mesmos. Mano, eu estou animado, eu estou animado, eu estou animado de mexer com aqui, mano. Eu vou fazer, eu vou ver para fazer algum monstro aqui para proteger a Vila e a Irmandade também, igual eu vim para proteger a minha base secreta. Bom, a galera está usando basalto, pedregulho de ardósia e ardósia. Achamos ardósia, achamos pedregulho de ardósia e achamos basalto. Na real, eu fiquei muito feliz de achar basalto, porque eu achei a forma de basalto aqui. Eu não estava nem um pouco a fim de ficar minerando basalto. Então, basicamente, agora a gente tem as três variações de bloco. A gente meio que só precisa começar a substituir o show. Cara, eu acho que vai ficar legal. Deixa eu só fazer uns cálculos gamers aqui para eu saber quantos blocos a galera está expandindo na média para não fazer uma coisa muito diferente e bala. Na real, eles estão expandindo o quanto for necessário para chegar na loja. Nada muito demais, nem muito de menos. Tá bom, beleza. Então, vamos fazer uma time lapse. E depois eu quero chamar mais alguém para chamar para trabalhar aqui nesse projeto maneiro. E bom, gente, desde que eu comecei esse projeto aqui de voltar a trabalhar na Vila Irmandade 1, a Vila Steampunk, eu estou muito feliz. Na realidade, eu estou adorando esse projeto. E eu mal posso esperar para as próximas coisas que eu quero fazer, que é tão da hora que eu não quero nem contar para não perder a graça. Mas, sério, vai valer a pena. E, bom, terminamos de fazer aqui basicamente essa ruinha. E, para ser sincero, eu gostei até que bastante do resultado. Não ficou algo extravagante, mas ficou algo bem na temática da Vila Steampunk. Eu estou pensando muito também em fazer um caminho em volta de tudo aqui. Provavelmente daqui de baixo até aqueles trilhos de trem com o Apu fez. Ou quem sabe daqui para lá ou daqui de cima para lá. Ainda não sei bem, mas eu quero interligar tudo bem legal. Enfim, eu queria chamar o House para conversar, porque ele é uma das pessoas que também estava aqui desde o começo. E eu quero tentar convencer ele a construir aqui também. Então vamos chamar ele. Haars, Haars. Eita, fala aí, e aí? E aí, tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo? Calma, cara. Que que é isso, velho? Queria falar com você, Haars. Queria falar com você, Haars. Tá bom, tá bom, mas baixa as armas, baixa as armas, tá tranquilo. Tá bom, o totemzinho dos cria vão manter, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, então, não sei se você notou, mas apareceu os blocos que não tinha aqui antes e uma subidinha até minha base, notou? É, eu tava vendo aqui, eu tava de olho aqui no buraco aqui, tava vendo que tem algumas reformas pra cá. Tem uma barreira de segurança pré agora, né? Fiz aqui, ó. É que enfim aí, os caras tão segurando o buraco do Apu. Pelo amor de Deus, não me tava mais, velho. Pois é, mano, que é mais perigoso e, cara, te falar um bagulho. É, eu tava pensando aqui, pelo menos eu da minha parte, eu não tenho mais o que construir ou fazer na Vila Vargas. Eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer lá. Querendo ou não, a gente meio que deixou aqui e foi pra Vila Vargas. Aí aqui é a nossa vila, querendo ou não a vila inicial, a vila onde a gente começou, a vila onde você entrou na Irmandade, tá ligado? Então, por que não esquecível a gente não dar o carinho que é que merece? Reformar aqui do jeito que merece. Se é uma vila completa, bonita, decorada, funcional. É, cara, eu gostei. Cara, esse aqui é um lugar muito marcante pra mim, cê sabe. Aqui foi onde a gente foi batizado, começou tudo. Essa vila eu lembro que era Vila da Montanha, eu chamava de Vila da Folha, e acabou que virou a Vila Industrial ou Vila Steampunk. É, então, cada um deu um nome pra cá, a gente chama aqui de Vila Irmandade 1, cada um tem real seu nome pra cá. Mas o mais importante daqui é o significado, que foi onde todo mundo se uniu, virou amigo e começou tudo, né? E, cara, eu tava pensando seriamente em a gente, em real, dar um trato aqui. Então, é um convite, mano. Tu tem interesse nesse projeto? Tenho, cara, tenho. Fazia tempo que eu não vinha pra cá, cara. Nossa, tô dando uma nostalgia. Eu quero sim, cara. Se for possível aí, pode deixar que eu construo algumas coisas pra deixar ela mais bonita. Beleza, cara. Então, bora trabalhar nisso, mano. Enfim, te vejo por aí, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas, tomara que não, mas tá bom. E, bom, agora que a gente já tem o conceito do Delete, que já mora aqui, obviamente, o Apo, que eu sei que tá mexendo em algumas coisinhas, o House e o Pedrux, eu acho que é um sucesso. A gente vai conseguir finalmente dar o carinho que essa vila merece e vamos deixar ela bem em pânico. Na realidade, depois da Vila Varsa, que é uma vila totalmente de coisas aleatórias, vai ser legal fazer uma coisa tematizada pra ver o que dá. Eu tô bem animado, sério. E eu tenho uma ideia muito louca que o Apo vai amar. Enfim, isso fica pra amanhã.